Eu já labrei a terra Já plantei na terra E, meu Deus, ainda não choveu E só a chuva traz Muita fartura e paz Pro sertanejo desse meu sertão Eu já lavei a terra Já plantei na terra E, meu Deus, ainda não choveu E só a chuva traz Muita fartura e paz Pro sertanejo desse meu sertão Minha rocinha, minha plantação Tem milho, perdi, gírimo no chão E se não chove o sertanejo chora Triste vai embora Deixa o seu sertão E se não chove o sertanejo chora Triste vai embora Deixa o seu sertão Eu já labrei a terra Eu já plantei na terra, meu Deus E a chuva ainda não chegou Mas é só esperar um bocadinho só Que a chuva vem Ah, minha rocinha está uma beleza Vai ficar linda É só a chuva chegar Minha rocinha, minha plantação Tem milho, perdi, gírimo no chão E se não chove o sertanejo chora Triste vai embora Deixa o seu sertão Eu já labrei a terra Já plantei na terra E, meu Deus, ainda não choveu E só a chuva traz Muita partura e paz Pro sertanejo deste meu sertão